Saldanha, ele falou sobre como a prefeitura está negociando esse plano com os empresários e agora essa apuração de hoje, João, vai além do que o Michel falou, vai além do que o secretário falou, vamos lá Ananias, atualiza. Isso, a prefeitura tem uma meta, Amadeu, dos 300 ônibus dia, essa meta é bem superior ao que está circulando hoje pelas contas. Três vezes mais, né? É, três vezes mais do que está circulando hoje. Hoje tem 100, olha aí, olha aqui, é hora que não tem nem 40. É, 100 com otimismo. Essa é a conta de que soluciona o problema com os 300 ônibus rodando. O custo, 70% deste custo seja pago pela passagem inteira, a passagem inteira bancando 70% desse custo, aí os demais 30% entraria com a prefeitura e os subsídios da gestão também do governo do Estado. E aí tem uma questão, Amadeu, hoje o sistema, ele está indiscreto, não está funcionando, as pessoas não estão circulando. A fiscalização é falha? A fiscalização é falha, dá cumprimento da ordem de serviço da S-Trans. Então, o que é que se pretende fazer? Claro, uma retomada da credibilidade do sistema junto à população, para que ela volte a circular nos ônibus. E também um trabalho junto às empresas que deixaram de inserir os créditos no cartão dos trabalhadores porque não tem ônibus circulando e passaram a pagar este auxílio transporte em dinheiro. Então, reverter essa situação para que se coloque esses 300 ônibus rodando, mas que se tenha passageiro para poder rodar com estes ônibus. Para que fique essa margem de 70% sendo pago pelo próprio sistema e os 30% da forma que eu já expliquei. A operação, ônibus acompanhado via GPS, que vai fiscalizar, ajudar a fiscalização da prefeitura e também o próprio usuário que vai ter na palma da mão o ônibus chegando ou saindo. E o acordo? Bom, o acordo que está se trabalhando para se fechar com as empresas é de pelo menos seis anos. Ou seja, este é o prazo mínimo trabalhado nesse entendimento para que ele seja construído. Inclusive, é o prazo que está dentro da licitação com as atuais empresas. Qual é o gargalho? O grande problema? A transparência na bilhetagem eletrônica. Por quê? Tudo que a gente está falando até agora depende do dinheiro, depende do subsídio. A prefeitura precisa saber quanto, de fato, está sendo o gasto do sistema, quanto está sendo arrecadado, se está perto, se está longe dessa meta dos 70% e a essa resistência das empresas, isso que está, inclusive, judicializado e a gente já explicou. Inclusive, né, Elisa? É o processo de terminar, João. Que a Câmara aprovou o projeto e o CETUT entrou na justiça para não passar a bilhetagem, né? Exatamente. Para tudo bem, como é o negócio é transparente. Esse gargalho pode viabilizar tudo. Se o que foi solicitado pela prefeitura com relação aos dados de arrecadação do sistema, de gasto do sistema, não for feito de forma transparente pelo CETUT, não tem acordo e aí o caminho, amigo, vai ser a capacidade do contrato, a entrada de novas empresas, vai passar por aí. E a dúvida, como vai ser pago o subsídio pelo governo? O próprio secretário disse ontem, é no programa, que terça-feira se reúne com o presidente da Assembleia, França Zé Silva, para colher detalhes da proposta do governo do Estado. É, com o TECUT da Fazenda. Tem que conversar com o pessoal do governo também. Tem que conversar com o TECUT da Fazenda lá. Porque o subsídio para os policiais militares vai ser para atender a toda, levando em conta toda a corporação ou aqueles policiais militares com trabalho, atuação em Teresina. Porque se um policial vier do interior e estiver em Teresina, ele usa o sistema, ele pode usar o sistema de forma gratuita. Então, como é que vai ser esse valor, esse repasse? Então, isso ainda não está claro para a Prefeitura, o que é uma das bases para a Prefeitura tomar este plano. Aí não tem os valores, né, Ananis? Olha, Madeu, os valores entram naquele gargalo da questão da bilhetagem. Porque o TECUT põe o valor, o TECUT põe o valor que hoje é contestado. Mas aí como é que a Prefeitura não vai saber que valor ela tem que combinar? Não, ele não vai, o sistema é um sistema afetado. É por isso que é confusão. Não, calma, é só para complementar. Calma, filho de Deus, eu só ia dizer que por isso que o gargalo está na bilhetagem. A bilhetagem, na verdade, já foi concluída, foi feito um processo de licitação para compra de equipamento e tudo. Quando entrou, a Prefeitura assumiu a bilhetagem, inclusive aprovada pela Comunicipal, eu não sei quem, mas um juiz é muito forte aí, deu uma determinação judicial para suspender a bilhetagem pela Prefeitura, porque o dinheiro que é público, que é da população, o que não é público, é mais público ainda, que é da população. O TECUT não abre mão de tomar conta do sistema e não divulga o dados em si, ele divulga o que ele quer, porque ele não abre o sistema. Eu apurei, eu apurei. Ari, eu vou já passar para você, eu tenho uma dúvida geral antes, uma dúvida geral antes aqui, Ananias, você e o João vão poder tirar aqui para mim. Isso é para que? Vale o atual contrato prorrogado ou é essa nova ideia que o Prefeito tem de um novo contrato? Isso é para valer com as empresas atuais. Tem que ser assim, aí vale o plano do Prefeito. É, vale o plano da contratação emergencial de empresas e a caducidade. Aí eu quero ver, Ananias, quem é que vai ter, aí eu quero ver também se o Poder Judiciário vai continuar eliminar, quando a Prefeitura botar as empresas que tinham emergência de ponto. Porque aí também, aí já é demais, né, meu amigo velho? Aí é você trabalhar contra a população, né? Mas vai, Ari. Ó, a minha apuração é que o CETUT não pretende liberar a bilhetagem para o controle da Prefeitura. Como o CETUT não vai liberar, a Prefeitura não vai aceitar essa imposição do CETUT e o plano B é a contratação emergencial de 150 ônibus para agora, nos próximos dias esse edital já vai ser baixado, caso o CETUT diga não a bilhetar, a repassar a bilhetagem e a tendência é eles dizerem não, porque eles não querem passar esse controle para a Prefeitura. Então, a contratação emergencial de 150 ônibus e a compra, a aquisição posterior de mais 150 ônibus para que a Prefeitura também ofereça por si mesma o serviço. Então, você vai ter 300 ônibus, 150 de empresas e 150 da Prefeitura, totalizando 300, que é a meta que o Ananias trouxe, porque o que eu apurei é que não vai adiante essa negociação não, porque o CETUT não quer, não admite abrir mão para que a Prefeitura tenha um controle de saber se realmente tem aqueles passageiros, se aquela quilometragem é verdadeira, se foi rodado ou não, próximos dias. Então, olha aí, Ananias, esse projeto aí, tudo que está sendo aí, que você trouxe na cartela, o Ari já disse que o CETUT não topa. Não, foi o que eu apurei, não topa. O CETUT não topa. Não vai no amor, vai na dor. Então, vamos ao plano B. Isso. Agora, esse plano B, que por enquanto está na cabeça do prefeito e de uns poucos com os quais ele divide as informações, correto? Sim. Ele vai passar pela... precisa passar pela Câmara? Não. Não. Não, não, não. Isso aí o prefeito vai simplesmente... Então, é uma ação, ele vai baixar o decreto, o decreto. Ele só teria que passar se mexer em alguma questão de pessoal, né? Por exemplo, se ele quisesse mexer nessa questão de cobradores, aí tem que passar pela Câmara, mas a contratação de empresas, não. Ele vai, a contratação emergencial, aí ele baixa o edital, simplificado, para que as empresas se habilite, no prazo de 15 dias, normalmente há 15 dias, e aí você faz a contratação por no máximo seis meses, né? E o que ocorre com este sistema que hoje opera? Ah, até as empresas que estão nos sistemas aí, tirando aquelas que não atendem mais o edital, que são praticamente quase todas, só fica uma, elas ficam, elas podem se candidatar, porque aí é outro contrato, mas nem em outras condições, sendo que nessa condição lá, de contratação, já prevê a bilhetagem, até porque está tudo comprado e a Câmara aprovou. Eu não sei como é que o magistrado consegue eliminar, contra uma decisão da Câmara Municipal, de um serviço que é municipal, é complicado. Você fala da questão da bilhetagem... Só para fechar aqui, nós vamos ter então, caso, vamos seguir aqui o raciocínio, seguir o fio. O Ananias trouxe o projeto, a proposição da Prefeitura para o atual consórcio, o atual sindicato. O Ari disse que eles não vão topar por causa da bilhetagem. Isso aí só existe aqui também, né, Manu? Espera aí, João. Que não vão topar. Então, existe o plano B formatado pelo prefeito para ser incrementado, decreto pronto, para ser levado já a conversas com empresas e tudo, correto? Muito bem. Aí, isso ocorrendo, os dois sistemas operarão em paralelo? Não, Amadeu, ele dá, ele para esse contrato que está em vigor agora, ele... Ele interrompe, como é? Ele declara caducidade. Declara essa caducidade e aí ele abre essa nova concorrência que, como o João disse... Aí, justiça. Pois, aí vai justiça. A caducidade é uma rescisão tácida, que a empresa não quer prestar um serviço. Estou dizendo. É uma rescisão tácida. De qualquer jeito, justiça. Claro. Vai para a justiça. E aí... É importante, nesse momento, o prefeito está preocupado com a Concepção, não, como a administração passada é preocupada. Não, não é com o Concepção. A preocupação é trazer o serviço para a população. Quem quiser viver as custas de contrato e não de empresa? E aí, essas empresas que podem participar, diante dessa regra que prevê o controle da bilhetagem eletrônica e vão precisar, Amadeu, comprovar que tem frota, que tem ônibus, que pode circular, o que hoje tem empresas que a gente sabe que estão no contrato, mas que já perderam a capacidade operacional. É. Mas não largou o outro, né? E, de tudo isso, o importante mesmo é que a população que está há tantos anos... A deriva, isso, né? É verdade. E é quem sustenta o sistema todo. E não pode ter acesso ao mesmo. É quem sustenta todo o sistema é a população. E é o motivo de existir do sistema, né? O empresário de ônibus disse o seguinte, a caducidade que você citou não vai ser fácil de ser decretada, pois a prefeitura deixou de cumprir o pagamento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ou seja, já está aqui dizendo que vai haver uma judicialização, né? Equilíbrio econômico e financeiro. Se essas empresas tivessem, pelo menos, econômico e financeiro, porque também as empresas há muito tempo, que quebraram, que vivem as condições unicamente desse contrato. As empresas, na verdade, só existem no papel. Desde o início, a maioria só existe no papel. Fez o contrato atestando facilmente que tinha falta sem ter os outros no papel. A verdade é essa. Na verdade, que em 5 mil países, estava todo mundo na cadeia. Estava todo mundo na cadeia porque pegou, atestaram capacidade técnica de empresa, a própria empresa atestou, de empresa que nunca teve condição técnica de alunção de serviço. A prefeitura sabia que a empresa não tinha, que a empresa estava pegando um de soluído em Fortaleza. Mesmo assim, não deu a certidão. Aí a população está pagando por isso agora ainda. Deixa eu falar para vocês da Somóveis. A Somóveis é uma empresa que atua no segmento de venda de móveis e máquina.